Oi pessoal, hoje nós vamos falar de uma substância muito comum encontrada em vários alimentos e em várias bebidas que é a cafeína. Diferente do que muitos pensam, ela não está presente apenas no café. E a gente vai falar hoje dos possíveis benefícios e dos possíveis problemas que a gente pode obter quando a gente exagera na dose de café que a gente vai utilizar. Então se você gostou do tema, eu quero pedir que você dê o seu like. Quero pedir também, caso você não esteja inscrito, que você se inscreva aqui no Respire Ar e ative o sininho para sempre que houver novos vídeos que você possa receber a notificação. Então, conforme eu falei, existem inúmeros alimentos e bebidas que contêm cafeína. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Além do café, a gente tem a maioria dos refrigerantes, as bebidas energéticas, o chocolate, uma coisa que muita gente não sabe, mas o chocolate é bastante rico em cafeína e muitos medicamentos, principalmente analgésicos e remédios antigripais. Se você for lá olhar nos constituintes, você vai encontrar a maioria tem em torno de 30 miligramas de cafeína, o que equivale mais ou menos à quantidade de um café expresso. Quando alguém toma uma cafeína, ou melhor, quando alguém consome uma bebida contendo cafeína, como, por exemplo, uma xícara de café, ela busca, na maioria das vezes, obter benefícios da cafeína que está contida naquela bebida. Esses benefícios, a gente pode enumerar, eu vou falar alguns, eu anotei aqui, nós podemos ter uma sensação de ganho de energia, a pessoa se sente mais energizada para enfrentar o trabalho, as dificuldades do dia a dia, e uma sensação de redução de fadiga. Se ela está cansada, quando a gente bebe aquele cafezinho, dá uma sensação de alívio naquele cansaço. Ocorre também uma capacidade de permanecer acordado. Então, às vezes, algumas profissões, como, por exemplo, motoristas que precisam dirigir à noite, às vezes, eles bebem um cafezinho para dar uma sensação de alívio naquela sensação, e uma sensação geral de bem-estar. Mas, não são apenas benefícios que a gente pode obter do café. Se a gente erra e bebe uma quantidade exagerada, a gente também pode obter efeitos desagradáveis que não estavam na nossa programação. Quer ver um exemplo? Se a gente exagerou na dose, bebeu muito café, bebeu muito refrigerante, muito chocolate, o primeiro efeito que pode dar é taquicardia. A gente sente o coração batendo forte, dá aquele coração acelerado. Isso gera uma sensação de angústia. Vem também dificuldade para dormir. A pessoa deita, ela quer dormir, mas o sono não vem, ela vira de um lado, vira do outro. E muitas vezes, ela olha para a janela, e o que acontece é que o sol já está nascendo, e ela ainda não conseguiu pegar no sono. Isso tudo gera ansiedade, piora as situações de ansiedade. E às vezes, ela estava tomando café justamente para estar se sentindo mais forte, para enfrentar algum problema que ela está sentindo. E errou a dose, bebeu muito café, consumiu muitos outros produtos com cafeína, e no final ela não obtém esse resultado. E pelo contrário, ela está mais ansiosa. Então, fique atento. Não vamos exagerar na dose de café e desses produtos que contêm cafeína na próxima vez. Eu quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado. Curtam, dê o seu like aqui no nosso vídeo. Se inscrevam e compartilhem. Muito obrigado. Até a nossa próxima publicação. E quero pedir também que vocês mandem sugestões sobre temas que vocês gostariam que a gente falasse aqui. Até a próxima.